Oi pessoal, sou Bárbara Moreira, Life Coach, Coach Holística, fundadora do Espaço dos Programas e vou participar do Cora 2.0, um congresso incrível sobre relacionamentos. Vou trazer uma aula pra vocês sobre arquétipos e como o uso consciente positivo dos arquétipos pode afetar no seu relacionamento amoroso. Então se você tá solteiro, se você tá sozinho, vai ser uma aula excelente pra você saber como identificar o seu arquétipo primordial e conquistar alguém compatível. E se você já se relaciona, já tem alguém, você vai entender. Será que estou fazendo uso do meu arquétipo primordial? Será que sei utilizar arquétipos secundários a meu favor? E ainda, será que estou utilizando um arquétipo que a minha família ou que os meus antepassados me trouxeram? Essas e muito mais questões a gente vai vir na aula de arquétipos do Cora 2.0. Espero vocês!